Estamos de volta com o nosso Viva Bem. E você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Mas também pode nos encontrar lá no Facebook. Eu gosto quando me telefono e dizem que me viram no Facebook, né? Então, facebook.com.br, programa Viva Bem. E nós continuamos aqui esta maravilhosa conversa sobre o idoso, sobre o mundo de hoje. E também o idoso do futuro, com o médico geriatra do Hospital São Lucas, doutor Newton Terra, diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Doutor Terra, a gente já nesse primeiro bloco do programa falamos essa questão até do estigma, eu usei a palavra da idade, tem 75, não pode mais fazer isto e isto e isto, que às vezes os filhos ou os netos, né? Claro, com uma idade bem mais jovem, estão dizendo para aquele idoso, né? E aí eu lhe faço a pergunta, uma pessoa que hoje tem entre 35, 40, entre 30 e 40, que vai ser o velho de 2050. E aí o senhor me diz assim, que a idade média é 80 anos, em 2050 provavelmente fazendo a nossa projeção, né? Como é que será esse velho? Vamos falar para quem tem 30 e 40? Gostaram? Estão sentados nos ouvindo? Pois ele vai falar para vocês agora. Esse que tem 30 e 40 hoje, que está vendo, que está sabendo que vai envelhecer, ele sabe que o mundo está envelhecendo. Faça a diferença, ele sabe que ele vai envelhecer? É importantíssimo. Já que eu vou envelhecer, eu tenho que envelhecer bem. Ainda, Isabel, que essa fase da vida esteja associada a doenças, essas modificações que vão ocorrendo ao longo da vida, que vão propiciando uma maior, diria assim, vulnerabilidade, não é? E essa vulnerabilidade pode propiciar o surgimento. Velhice não é sinônimo de doenças. Então hoje que eu estou com 35, 40 anos, já que eu vou envelhecer, eu tenho que envelhecer bem, eu tenho que envelhecer com autonomia, com independência, funcionalmente bem. Eu até posso ser, aos 80, 90, portador de uma, duas ou mais doenças. Mas que essas doenças bem controladas e tratadas, me proporcionem uma vida funcionalmente sadia. Hoje as pessoas, e do futuro também, para isso nós estamos falando de 35, 40 anos, devem envelhecer funcionalmente bem, ou seja, com autonomia, sabendo decidir, tendo independência, sem precisar de auxílio. E aí isso passa obrigatoriamente por um estilo de vida saudável, também bem conhecidos os telespectadores do teu programa, que são aquelas diretrizes básicas que já foram várias vezes comentadas, porque eu vou envelhecer, eu estou vendo que eu vou envelhecer. Se eu tenho uma projeção para no 2050 ter 81 anos de vida média, quantos nonagenários e centenários nós teremos nesse estado e nesse país? E bem, vai depender muito do que eu fizer. Se a mensagem é hoje, para esse futuro idoso, a mensagem é essa. Ele tem que ter, vamos dizer assim, uma vida mais disciplinada, uma vida mais regrada, para que se torne um idoso saudável, independente, e que se modifique aquela imagem que a gente viu no início do programa. Ah, com certeza. Bom, então, o que o doutor falou, assim, nesses últimos, nessas últimas palavras, que eu quero ainda pescar, que nem diria meu avô, eu quero puxar aqui para a gente conversar um pouquinho mais, é a questão do estilo de vida. E ele falou eu, ele falou na primeira pessoa, eu escolho como é que eu quero a minha velhice, eu trabalho para como eu quero a minha velhice. E principalmente, diferença, idoso não quer dizer doente, mesmo com doença, mas sem doença, às vezes as pessoas assumem aquela idade como um estigma e já se dizem incapazes de fazer as coisas. É com esse idoso que a gente tem que trabalhar, né doutor? Como se velhice, Isabel, fosse sinônimo de doença. Velhice não é sinônimo de doença, é só uma etapa. Nem todos os idosos têm doença. Imagina, e mesmo que tenha, repito, elas podem ser muito bem controladas. Mas aí eu quero pegar aquela leitura que às vezes os familiares fazem, o próprio idoso, assim. Eu já não posso, eu, atriz, já não posso mais virar uma cambalhota de trás para frente na minha idade, eu não posso mais. Isso faz com que eu me sinta velha, doente? Não, né doutor? Absolutamente. Então é um organismo que está realmente perdendo algumas energias, algumas potências, posso dizer isso? Perfeito. Mas o que eu posso, vamos dizer assim, sofrer modificações. Ah, ok. Adaptações. Se eu fui uma atriz, se eu fui um atleta, se eu fui um, eu tive uma profissão X, e hoje aos 70, 80, isso não me permite continuar, eu vou ter que fazer adaptações da minha vida. E esse é um segredo. Então, de repente, eu não preciso... Olha, ele está contando um segredo para nós aqui, para mim e para todos vocês. É um segredo. A adaptação. Recentemente, o maior atleta do mundo, o Edson Arena, o Pelé, vou pegar um exemplo, sofreu uma cirurgia de quadril, uma artrose que ele tinha, provavelmente da idade e da atividade que ele exerceu de jogador de futebol, mas ele não está mais jogando futebol, ele nem está frustrado por isso, ele está vivendo a sua velhice agora, sem jogar futebol, isso vai servir para nós e para outras pessoas. Claro que eu vou ter que sofrer adaptações. Claro que o envelhecimento vai me causar algumas limitações. Aí o segredo todo é que eu possa elaborar bem essas minhas perdas físicas, psicológicas, sociais, e a partir dessas perdas, saber elaborá-las. Saber gerenciar. É, esse é o segredo. Posso dizer que a palavra do terceiro milênio é gerenciamento, doutor? Gerenciar o que eu tenho? Gerenciar, administrar, disciplinar. Eu preciso ter uma disciplina para o idoso do ano 2050, ou do ano 2025, que já está aqui. Exatamente. 32 milhões de pessoas acima de 60 anos nesse país daqui a pouco. E que está aqui na porta. E eu preciso fazer alguma coisa. Eu sei que eu vou envelhecer. Eu estou vendo. É só olhar para o lado. Ao sair desse estúdio aqui, nós vamos olhar para o lado. Os Porto Alegreiras estão envelhecendo, o Gaúcho está envelhecendo. O mundo está envelhecendo. Não, e as pessoas estão se interessando por saber mais. Isso sim. E eu me permito dar o exemplo deste programa que está tantos anos no ar. E as pessoas acompanhando e as pessoas fazendo o programa junto, pedindo pauta. E nós falamos aqui, o nosso foco é a terceira idade, é a velhice. 19 anos no ar não é pouca coisa, né, Isabela? É muita coisa, né? É muita coisa que a gente... O que nós já falamos aqui de assuntos, e qualquer idade a gente recebe, eu recebo o telefonema em casa, de meninos, posso dizer, de 10 anos, de meninas de 13, 14, que viram e que estão dizendo para a vó, tu tem que ver esse programa porque tu tem que mudar a tua vida. É. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma mudança enorme, né? Enorme. E está ocorrendo. Ainda que nós temos esses casos que tu citaste, da família, ah, o meu pai é assim, eu não vou deixar a mãe fazer isso ou aquilo, eu tenho medo porque a mãe é idosa, talvez a mãe esteja em melhores condições até do que a própria filha, não sei. Exatamente. Mas eu sei, isso felizmente está mudando. A própria campanha de mudar o logo, excelente. Eu acho que é fundamental mudar esse logo, fundamental. A sociedade trata o idoso, infantiliza, que é um absurdo, trata como deficiente, que é um absurdo. O idoso não é isso. O idoso é um indivíduo, é um adulto que tem mais idade. E para o emocional dele, é uma carga muito grande ser tratado assim, né, doutor? Pega no emocional, né? Pois é, mas aí tem um comentário meu, Isabel. A partir do momento, não é que as políticas públicas taxam essa idade de 60, na hora que eu estou com 59 anos e 11 meses, eu estou há um mês de me tornar um idoso. Isso é muito ruim. Por isso que eu digo, essa idade vai ter que ser repensada. Sim, pela população vai ter que ser repensada. Porque aí as pessoas associam essa idade de 60 anos com essas fragilidades, com essas incapacidades. Claro. E quando vão vendo, não é bem assim. Muito pelo contrário. A gente passa citando exemplos de pessoas de monagenares, de centenários, muito saudáveis. Claro. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal ali em casa, depois eu me encontro no SUP e ele diz assim, tu perguntaste o que eu queria que perguntar. E eu vou lhe perguntar que eu sei que o pessoal que está em casa, o pessoal mais jovem, está se perguntando. E que idade eu devo ir a um geriatra, doutor? A sua especialidade. Para o geriatra me orientar o meu estilo de vida para um organismo que já está, já chegou no topo e agora está... Envelhecendo. Envelhecendo. Que idade eu vou no geriatra? Bom, eu vou responder assim. Segundo alguns estudos, as pessoas começam a sofrer essas modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, enzimáticas a partir dos 30 anos. Claro que essas modificações, Isabel, não são tão nítidas, tão visíveis, tão perceptíveis. Claro que à medida que eu vou envelhecendo, essas modificações se tornam mais nítidas. Então, eu sugiro, vou usar uma idade agora, genericamente falando, eu acho que a partir dos 30 anos, as pessoas já devem procurar um profissional para se submeter a uma boa avaliação e a partir dali receber uma orientação de como ter um envelhecimento bem sucedido. Eu sugiro para o telespectador e essas pessoas que vão te encontrar no supermercado amanhã e vão te perguntar. que eu sugiro que aos 30 anos o indivíduo já faça uma avaliação geriatra. Não precisa ser com geriatra, pode ser com o seu clínico geral, com o seu médico da família, enfim, com algum profissional que possa fazer essa avaliação e orientá-la para uma boa velhice. Claro. Essa é a minha sugestão. Porque quando a gente vê um velho inteiríssimo, maravilhoso, aquilo não caiu do céu, não é doutor? Evidente. Nós temos que saber que isso é um processo, foi uma pessoa que a vida inteira veio tendo um processo de aceitação, de conhecimento, de autoconhecimento. Quando o senhor fala assim, mais ou menos uma idade de 30 anos para ir no geriatra, para avaliar aquele indivíduo, porque cada ser humano é diferente do outro, não é doutor? Gêmeos univitelinos envelhecem diferente. As pessoas envelhecem diferente, os órgãos envelhecem diferente. Isso é o que eu queria. Gêmeos univitelinos envelhecem diferente. Por quê? Porque o componente genético não é o mais importante. Eu vou citar muito bem, eu escolho o tipo de velhice que eu quero ter, eu vou envelhecer, a escolha é minha. Eu posso tornar essa fase da vida muito saudável, não é? Certo. Ou torná-la um inferno. Claro, com certeza. Eu posso tornar essa fase da vida um inferno. É que eu digo sempre, né? O problema não é ter problema. O problema é o que eu faço com o problema que eu tenho. Se eu estou envelhecendo, é claro que algumas coisas eu vou ter que mudar, né doutor? Exatamente, é o que a gente falou, disciplina. E que tu falasse muito bem, esse processo é uma construção, Isabel. Eu construo essa fase da minha vida e eu começo muito cedo. Claro. Eu usei 30 anos, mas podia usar 20 ou menos, dependendo até da minha história familiar. Mas eu usei genericamente 30 porque é o início dessas modificações que começam a ocorrer. Claro, e aí se a gente pegar assim, que vida esse jovem que hoje tem 25, 30 anos está levando, nós já podemos prever uma velhice. É claro que isso dá outro programa, provavelmente a gente vai fazer até tocando nesse assunto. A questão assim, um jovem que fuma, que bebe muito, né? Ele está, eles mesmos dizem, detonando o seu organismo, né doutor? Perfeito. É diferente de uma pessoa dessa idade que não tem esse tipo de hábito, ele vai ter uma velhice já prevendo uma velhice muito mais saudável. Com certeza. As diretrizes básicas, uma vida sem fumo, se exercitando, com peso normal, uma dieta balanceada, enfim, aquelas orientações, né, que já foram, nesses 19 anos de programa, passada para os seus espectadores milhões de vezes. Com certeza. Mas não tem outra, Isabel. Uma coisa importante, claro, que eu falei 30% da genética. Nesse envelhecimento bem sucedido, é importante que as pessoas rezem para herdarem gen saudável dos seus ascendentes. Isso aí. Em cima dessa genética saudável, colocando esse estilo de vida que tu começaste a comentar agora, eu tenho uma chance muito grande de me tornar um idoso muito saudável. E é isso que a gente quer ser, né? E assim nós terminamos o programa, porque isso aqui é tempo. Gostaram? Quer que o doutor Terra volte? É só passar o e-mail, é só telefonar para cá, é só conversar no Facebook, que a gente traz de novo o doutor Terra para mais esclarecimentos. Porque vida saudável também é conhecimento. Doutor Terra, sua mão esquerda, porque a gente termina de mãos dadas. Porque aqui é que a gente consegue um mundo melhor. Quando a gente dá as mãos, se dê as mãos. É fundamental. Às vezes está faltando vocês mesmos se darem as mãos, se abraçarem, se cuidem. Vale a pena. Tudo, aliás, vale a pena se a alma não é pequena, já disse o poeta. Obrigada, doutor Terra. Muito obrigada a vocês. E viva bem, porque a gente merece, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto